Olá, eu sou Samira Pado e vou te levar para conhecer o Senai Brasília, a nova escola do Senai no Distrito Federal. Vem comigo! Esse prédio tem uma história muito legal. Ele foi construído nos anos 1980 para ser um centro de treinamento da indústria gráfica. Nos anos 2000, transformou-se em uma escola voltada para a tecnologia. De 2017 a 2019, foi o centro de treinamento nacional do Senai para competidores da WorldSkills, que é a maior competição de educação profissional do mundo. Agora, em 2021, o Senai Brasília volta a ser um ambiente de educação para formar profissionais para a indústria 4.0. Vamos conhecer uma das salas de aula? Em laboratórios como esse aqui, vão ocorrer as aulas do Senai Brasília. São salas modernas, com equipamentos tecnológicos e instrutores preparados, como Humberto Nakayama. Oi, Humberto! Ele é líder das áreas de TI, gráfica e mídias digitais. Humberto, o portfólio do Senai Brasília é bastante interessante, né? É verdade, Samira. Os nossos cursos vão desde o básico, com o operador de micro, até o avançado, com o desenvolvedor front-end e o desenvolvedor de aplicativos híbridos, e também o técnico informática para a internet, onde o aluno vai ser capacitado para poder atuar na indústria 4.0. Principalmente com essas novas tecnologias de internet das coisas e o 5G, as informações das empresas vão precisar ficar disponíveis em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Interessante. Eu dei uma volta aqui pela unidade. Qual é a estrutura do Senai Brasília? A nossa estrutura tem 3 mil metros quadrados, são oito laboratórios, duas salas de aulas que podem ser transformadas em laboratórios de informática ou auditório. Uma das salas tem uma tela interativa para facilitar a interação do docente com o aluno. E também nós temos o Senai Lab, que é um espaço maker onde o aluno pode trabalhar a sua criatividade, com tecnologias como a impressora 3D, que pode materializar essa criatividade. Mas ainda estou pensando uma coisa aqui. Você falou de um curso de desenvolvedor de aplicativos e hoje o celular está com a gente para tudo, né? Deixa eu te mostrar uma coisa? Vamos lá. Aqui, os alunos desenvolvem todos os códigos para criar o seu aplicativo e disponibilizar nas mídias digitais. Todos os testes são feitos no celular. Inclusive, você que está aí nos assistindo, pode vir fazer um curso com a gente e desenvolver aplicativos como esse, de realidade aumentada. Quer ter aulas com instrutores como Humberto Nakayama e entrar para o mundo da indústria 4.0? Acesse cursos.senaidf.org.br. Inscreva-se nos cursos e construa a sua carreira. Inscreva-se nos cursos e construa a sua carreira.